Shabbat shalom para todos, então vamos começar. Nesta semana são duas Parashot, Matot e Macei. E nós vamos analisar um pequeno trecho da Parashat Macei que eu extraí para abordar o seguinte tema. As jornadas da sua vida. Então, há duas porções nesta semana, mas nós vamos focar mais em Macei. Na verdade, vamos focar em um texto. Praticamente um verso só da Torá. Um verso da Torá que irá abrir um leque muito grande. Isso é interessante. A Torá é tão rica que às vezes com um único verso nós conseguimos criar uma mensagem. Bem, vamos começar fazendo a leitura deste verso que irá guiar e orientar o nosso estudo. Estas são as jornadas. Jornadas ou viagens. Macei significa jornadas ou viagens. Dos filhos de Jael que saíram da terra do Egito segundo seus exércitos. Pela mão de Moshe e Aharon. Pela mão, aí, é uma expressão semita que significa através de, por meio de. Então, o nome da paraxá deste verso é Macei, que significa jornadas ou viagens. Por quê? Porque o capítulo 33 de Bamidbar, Números, irá fazer um resumo da jornada do povo de Jael desde o Egito. E são descritas 42 viagens. Sendo que a primeira foi para sair do Egito. 42 viagens. A primeira viagem foi saindo do Egito e depois houve 41 jornadas adicionais fora do Egito. E tudo isso ocorreu durante os 40 anos em que o povo de Jael viveu no deserto. Nós já estudamos, mas vale a pena repetir que Israel poderia chegar rapidamente à terra prometida. Porém, Israel ficou perambulando 40 anos no deserto. Por quê? Porque o Eterno quis provar e testar o seu povo. Hashem quis verificar o que estava dentro do coração dos israelitas. Se eles seriam fiéis ou não aos mandamentos contidos na Torá. E foi a incredulidade de Jael que fez com que Jael ficasse durante o período de 40 anos no deserto. Meus irmãos, isso nos dá uma lição muito profunda em nossas vidas. As provações e as tentações que nós enfrentamos têm um único objetivo. Testar a nossa emuná, a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa confiança. Testar a nossa obediência ao Eterno. E Jael poderia ter entrado rapidamente na terra prometida. Porém, ficou 40 anos no deserto, diz o livro de Devarim, Deuteronômio, que o Eterno quis provar, testar, verificar o que estava no coração dos israelitas. Saibam vocês, meus irmãos, a luta, a prova que você pode estar passando, isto é um teste do Eterno. Às vezes as pessoas ficam muitas vezes desesperadas com problemas, com doenças, problemas financeiros, problemas na família, problemas no casamento, doenças em você ou em pessoa da tua própria família. As pessoas ficam desesperadas, mas elas não percebem que não acontece nada sem a autorização e a permissão do Eterno. O Eterno quer saber qual é a nossa postura diante dele. Se a doença chega, será que nós vamos murmurar? Será que nós vamos perder a fé? Será que nós vamos parar de confiar? Ou a doença será um trampolim para que nós busquemos ainda mais o Eterno, para que nós nos aproximemos com mais intensidade do Criador de todas as coisas. Meus irmãos, essa mensagem é para você que está sofrendo, que está lutando e que não vê uma luz no fim do túnel. O Eterno está no controle da tua vida. A mensagem de hoje se chama As Jornadas da Sua Vida e nós veremos daqui a pouco o porquê, mas Israel teve várias jornadas no deserto e você tem jornadas na sua vida e às vezes a jornada é difícil, é dolorosa, é tormentosa, mas isto faz parte do plano do Eterno. Você não está desamparado, você não está marchando sozinho, você não está à deriva. Não, e pelo contrário, Hashem está conduzindo a tua vida. saiba meu irmão que nada acontece por acaso há um propósito do Eterno em todas as coisas ainda que sejam coisas negativas. O Rabino Narman de Breselov ele diz assim Em razão de os judeus terem pecado com estes são os teus deuses estes são os teus deuses isso aparece no pecado do bezerro de ouro então repetindo em razão de os judeus terem pecado com estes são os teus deuses ou seja bezerro de ouro tiveram que experimentar estas são as suas viagens a idolatria e a falta de fé os levaram a viajar e ao exílio embora também existam outros motivos para viajar porque se a pessoa tem fé que Deus proverá todas as suas necessidades ali onde se encontra não terá que viajar a outra parte para ganhar o seu sustento assim uma viagem indica um dano a fé que é um aspecto da idolatria sem embargo quando a pessoa viaja pode retificar sua fé danificada mas mesmo assim a fé danificada produz o exílio acima pois mediante o seu próprio exílio a pessoa pode retificar o exílio da presença divina meus irmãos essa frase esse texto aí ele é lindo tremendo e profundo por quê? porque ele explica que Jael teve que viajar no deserto porque fez deuses para si ou seja o bezerro de ouro e aí a idolatria e a falta de fé fizeram com que eles viajassem com que eles fossem para o exílio nós sabemos eu falei que para chegar na terra prometida você poderia chegar rapidamente mas Israel ficou 40 anos no deserto perambulando por conta da idolatria e por conta da falta de fé e o Rabino Narman diz que se uma pessoa tem fé que o eterno vai prover as suas necessidades essa pessoa não precisa viajar para outra parte para ganhar o seu sustento eu vou voltar na frase mas olhem só preste atenção se você tem fé que o eterno vai prover o teu sustento e aí não é só sustento financeiro não é que ele sustenta toda a tua vida se você tem fé que o eterno sustenta tudo 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 na tua vida se você tem fé o eterno não vai te fazer viajar para um lugar de tribulação de dor de tristeza ele vai prover todas as suas necessidades ainda que você esteja passando por momentos difíceis mas ele não vai precisar te levar para um outro lugar você permanecerá onde você está que é na posição que Hashem quer e ele vai prover preste atenção nisso se falta fé em você se você não crê que o eterno está cuidando de você na tua adversidade ele pode te levar para um outro lugar um lugar muito difícil ah sadoc está difícil mas pode ficar muito mais difícil ainda e é por isso que na frase que estava ali na tela eu vou voltar o rabino Narman diz que a viagem indica um dano a fé que é um aspecto da idolatria o rabino Narman só para vocês entenderem ele é muito profundo porque ele explica que idolatria não é só adorar outros deuses há vários textos que ele explica que falta de fé é idolatria então assim ah eu creio no eterno se um dia a tua fé tiver abalada você é um idólatra então idolatria não é só adorar outros deuses não é só fazer um bezerro de ouro idolatria é se você está com falta de fé isto é idolatria e aí o eterno vai te fazer viajar para um outro lugar para te testar para te provar para te levar a adversidade e aí prossegue o rabino Narman dizendo assim sem embargo ou seja sem embargo da tua viagem quando a pessoa viaja pode retificar ou seja pode consertar a sua fé danificada olhem meus irmãos percebam ainda que você viaje para a tribulação para a dor para os obstáculos ainda que você viaje para a prova é o momento de você retificar de você consertar a sua fé danificada ou seja ou seja o eterno está abrindo uma oportunidade de conserto e ele prossegue mas mesmo assim a fé danificada produz o exílio acima e daí ele continua o texto o que ele quer falar é o seguinte quando você tem uma fé danificada abalada você vai para o exílio o exílio e daí ele interpreta de forma brilhante significa exilar o eterno da tua vida o eterno se afasta se você está com falta de emunar de fé de confiança de fidelidade o eterno pode te levar para uma viagem para te testar e o qual é o problema ele pode se exilar ele pode se ocultar de você que é algo terrível é algo terrível quando o eterno esconde a sua face de nós é horrível quando a presença do eterno parece oculta diante dos nossos olhos mas é aí na dor na dificuldade na aflição é no momento que o teu coração acha que não aguenta mais que diz o Rabino Narman a viagem é um momento para você retificar para você consertar a sua fé danificada meu irmão o eterno ele te dá oportunidades para consertar o que está errado na tua vida você pode estar sofrendo pode estar lutando o teu coração não aguenta mais e você não sabe o que vai fazer você não sabe para onde ir está tudo errado você percebe que está tudo errado na tua vida não encare isso de forma negativa pense o eterno está me dando uma oportunidade para eu consertar o que está errado eu já fui usado para abençoar pessoas por exemplo que vivenciaram o homossexualismo e a pessoa é homossexual eu vivencio o homossexualismo como que eu vou vencer isso e eu digo o seguinte reflita o homossexualismo pode ser uma oportunidade de que de você superar o pecado e voltar para os braços do eterno você está sofrendo com o homossexualismo sim isso é ruim para você sim mas saiba que é no momento em que nós estamos vivendo problemas que parecem insolúveis é neste momento em que o eterno abre uma oportunidade para virar a página da sua vida e você vai prosseguir a viagem porque meu irmão aqui ontem eu fiz 45 anos há pouco tempo atrás eu tinha 15 passou muito rápido passa rápido demais nós estamos em uma viagem constante e essa viagem haverá um momento em que o eterno irá nos recolher e a viagem aqui na terra acabou você tem que entender que você está em um processo de viagem todos vocês que estão comigo aqui hoje estão viajando aqui na terra nós somos como peregrinos e estrangeiros neste mundo e a viagem é muito rápida mas nós temos que entender e ficar no posicionamento correto trilhar o caminho que o eterno deseja e ainda quando você tenha feito algo de errado saiba que o eterno abre uma chance de retificação cito ainda o Rabino Balchantov ele diz que as 42 jornadas narradas nesta paraxá Macei que ocorreram durante os 40 anos de peregrinação no deserto ocorrem na vida de cada ser humano isso é lindo Balchantov o fundador do racidismo moderno ele diz que as jornadas de Jael são a jornada de todo ser humano são as jornadas da tua vida toda a história de Jael é a história da sua vida isso que Balchantov ensina é lindo e eu vou pegar isso que ele falou e fazer uma reflexão ou seja a viagem de Jael tem paralelos com a viagem na tua vida quer ver algumas coisas que eu estava meditando Israel foi escravo no Egito e nós fomos escravos do pecado existem pessoas que ainda são escravas do pecado qual é a viagem que o eterno quer que a pessoa faça sair do Egito sair do pecado isso é uma viagem Israel foi chamado para sair do Egito e nós somos chamados a sair do pecado ao sair do Egito Israel fez uma viagem e ele foi perseguido por quem por faraó e nós também somos perseguidos nós que estamos buscando o eterno somos perseguidos por Yetzirah a inclinação para o mal e somos perseguidos por Satan e seu Shedim Satanás e os seus demônios querem nos perseguir tal como o faraó perseguiu o povo de Israel a nossa inclinação para o mal quer nos matar e nos vencer tal como desejou o faraó fazer com Amzrael com o povo de Israel Israel saiu do Egito e viu livramentos miraculosos e assim também ocorre na nossa vida eu não sei você mas eu fui resgatado por vários e vários milagres tal como Israel foi resgatado por milagres eu também fui resgatado por meio de milagres e vejam apesar de tantos e tantos milagres Israel foi infiel ao eterno diversas vezes e foi isso que não levou Israel a entrar rapidamente na terra prometida e a peregrinar no deserto essa infidelidade de Israel muitas vezes acontece conosco também muitos de nós às vezes somos infiéis ao eterno em nossos atos em nossas condutas em nossas falas em nossos pensamentos meu irmão Israel perambulou no deserto pela infidelidade muitas vezes nós somos infiéis ao eterno sim muitas vezes nós não fazemos aquilo que Hashem deseja e aí nós somos como povo de Israel às vezes nós falamos o que não devemos às vezes nós pensamos algo que o eterno não quer que pensemos às vezes os nossos atos estão errados isso é infidelidade meu irmão qual é o conselho para mim e para você hoje que Hashem nos dá ou nós ficamos fiéis a ele ou vamos perambular nas estradas da nossa vida ou vamos ficar vagueando em nossas jornadas existenciais eu não quero ficar perambulando e o pior a Torah fala que daquela geração que saiu do Egito só entraram na terra prometida e entraram Josué e Caleb o resto com 20 anos para baixo todos eles morreram no deserto meu irmão muitas pessoas estão morrendo no deserto eu conheço eu creio que você conhece pessoas que serviam ao eterno pessoas que tinham uma devoção uma sinceridade até dons espirituais tinham e depois se apostataram completamente caíram caíram no adultério caíram na ganância caíram na arrogância na vaidade na fama caíram pelo amor ao dinheiro meu irmão meu irmão há pessoas que caem no meio do deserto e nós não podemos ser como aqueles que morreram no meio do deserto nós temos que prosseguir a nossa caminhada a obra or haganus latzad kim diz assim todas as suas viagens representam degraus sublimes através dos quais eles merecem entrar na terra de israel se eles não tivessem pecado pelo bezerro de ouro e pelos espias não precisariam de muitas viagens e degraus apenas alguns passos os levariam para a terra terra de israel entretanto por causa do pecado eles tiveram que percorrer degrau por degrau até alcançar este objetivo o mesmo é verdadeiro para todas as pessoas para todos nós meus irmãos todas as nossas viagens ocorrem por causa dos céus de acordo com as boas ações realizadas algumas pessoas precisam apenas de algumas dessas viagens para chegar a um lugar de descanso constante tendo neste mundo quanto no mundo é tanto tanto neste mundo quanto no mundo vindouro os fardos da subsistência e os assuntos mundanos são retirados dele a fim de atingir este lugar o que esta obra está dizendo é que as viagens que Israel fez isso ocorre com todos nós o negócio é que há pessoas que aprendem de uma maneira mais rápida e aí elas fazem poucas viagens e chegam logo ao destino final mas há pessoas que demoram mais a aprender e aí elas vão ficar fazendo muitas viagens adicionais elas vão perambular muito mais tempo no deserto meu irmão essa mensagem é para você que está perambulando no deserto está andando em círculos se você aprender o que o eterno quer da tua vida a tua viagem será encortada você chegará ao teu objetivo final de uma forma mais rápida o eterno vai remover os obstáculos o negócio é o seguinte quando nós estamos errando 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 nós vamos ficar perambulando vamos fazer mais e mais e mais viagens e aí nós em vez de chegarmos logo no nosso destino nós nos atrasaremos medite na tua vida o que você tem feito da tua vida será que você está chegando logo no teu destino final será que você está atingindo rapidamente o que o eterno deseja para a tua vida ou meu irmão você está errando 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 digo isso não para julgar e criticar mas eu aconselho muitas pessoas que querem que servem ao eterno são pessoas que oram que leem as escrituras pessoas boas pessoas corretas aparentemente mas elas estão de boa fé ok são pessoas de boa fé mas quando as pessoas vão me contar o que elas fazem elas erram e erram feio e aí ficam na prova ficam perambulando no deserto ficam assim andando em círculos e eu fico pensando esse problema no casamento que a pessoa tem poderia ser resolvido facilmente esse problema com os filhos poderia ser resolvido facilmente tudo poderia ser ter sido feito de uma outra forma mas por falta de sabedoria da pessoa e olhem só são pessoas que conhecem muito Torá intelectualmente mas não conseguem praticar e aí a vida vai ficando tumultuada tumultuada meu irmão a mensagem que o eterno quer nos trazer hoje é a seguinte vamos chegar ao nosso objetivo final de uma maneira rápida e célere sem perder tempo há um ponto central no ensinamento racídico e tudo que ocorre conosco até mesmo as desgraças os dissabores tudo de ruim e bom tudo vem do eterno e é uma oportunidade para buscarmos o eterno e servirmos ao eterno de uma maneira especial então está acontecendo coisa ruim não encare como algo ruim em si mesmo encare como uma oportunidade que o eterno está te dando para mostrar o caminho correto ok isso faz parte do pensamento racídico quando acontecem coisas ruins é uma oportunidade que o eterno está te dando para você enxergar o caminho correto agora vejam que coisa interessante de acordo com a Gemara 50 portas ou níveis de entendimento foram criados no mundo e todos foram dados a Moshe exceto um como diz tu o fizeste pouco abaixo de Elohim salmo 8 6 olhem só a Gemara ensina que o eterno criou 50 portas ou níveis de entendimento nível 1 nível 2 nível 3 nível 4 até o nível 50 tal como em artes marciais faixa branca faixa amarela e você vai subindo de nível o eterno criou 50 níveis de entendimento para o ser humano ir subindo 1 a 1 você começa no 0 1 2 3 até o 50 mas a Gemara diz que Moisés ele atingiu 50 menos 1 ou seja 50 menos 1 49 porque ele atingiu só 49 porque o salmo 8 6 diz tu o fizeste um pouco abaixo de Elohim o que é isso? os sábios explicam que o nível 50 é o nível do eterno que ninguém atinge o nível 50 é o nível mais alto seria o faixa preta digamos assim ninguém atinge somente o eterno Moisés atingiu 50 menos 1 49 e por isso que o salmo 8 6 diz tu o fizeste pouco abaixo de Elohim o que é pouco abaixo? é 49 ok se ele atingisse os 50 qual seria a questão? ele seria Deus 50 só Deus e eu digo para vocês meus irmãos Yeshua ele era nível 50 que é o nível do eterno é o nível mais alto que alguém pode alcançar ok Moisés 50 menos 1 49 e Yeshua atingiu o nível 50 que é o nível mais alto agora percebam que interessante que o Zohar fala que os filhos de Jael alcançaram o 49 nível de impureza espiritual no Egito vejam existem os 50 níveis de entendimento e o homem só atinge 49 e Yeshua atingiu 50 e em contrapartida em contraste ao lado oposto existem 49 níveis de impureza que os filhos de Jael alcançaram e diz o Zohar que se Jael atingisse o quinquagésimo nível de impureza ele se apostataria de vez e nunca mais ia se converter ou seja nível 50 de impureza é aquele nível de ignorância espiritual total ok é um nível total 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 então os rabinos falam Israel atingiu 49 o nível 49 de impureza se atingisse é no Egito no Egito porque o Egito era idólatra e Jael foi contaminado com a idolatria se Israel atingisse o nível 50 de impureza seria uma apostasia total e aí nunca ia querer servir ao eterno agora percebam que nesses números há um mistério muito interessante Israel no Egito estava no 49 nível de impureza por quê? porque o Egito era idólatra e Israel praticava idolatria no Egito e aí o que que aconteceu? 49 nível de impureza Israel saiu do Egito e o que que aconteceu com Israel 49 dias depois 49 dias depois Israel estava ao pé do monte Sinai para receber a Torá percebam que profundo Israel estava no nível 49 de impureza e 49 dias depois ele chegou no monte Sinai para receber a Torá que é em Shavuot contados de Pessar até Shavuot que é a contagem do Omer eu não sei se você percebeu a profundidade disso mas o que os Rabinos querem nos ensinar é o seguinte você pode estar no pior nível de impureza mas você pode chegar ao mais alto grau de santidade você pode sair do nível 49 de impureza e chegar ao nível 49 de santidade e Yeshua ensinou isso ele falou que para aquela parábola do devedor quem muito foi perdoado pelos seus pecados amará muito mais ele conta uma parábola em que havia devedores havia um devedor que recebeu um perdão da dívida de pouco ele tinha uma dívida pequena foi perdoado o outro devedor tinha uma dívida muito muito grande e ele foi perdoado dessa dívida muito grande e Yeshua diz que quem recebeu o maior perdão da dívida vai amar mais dívida de acordo com o background aramaico dívida é uma alusão ao pecado perdão de dívida no pensamento aramaico é um perdão de pecados então o que Yeshua falou quem tinha mais e mais pecados recebeu um perdão maior e essa pessoa vai amar ainda mais o eterno o teu amor será maior ou seja você sai do nível 49 de impureza e você pode chegar ao nível 49 de santidade meus irmãos essa lição é profunda porque muitas pessoas às vezes me procuram como eu dei até o caso de já houve de pessoa que vivencia o homossexualismo a pessoa fala eu sou muito pecador olha não há problema o maior pecador pode atingir o maior nível de santidade a pessoa vive em imoralidade sexual não há problema se você se arrepender você pode atingir um nível grande entendam meus irmãos satan satanás o que que ele quer fazer ele quer falar pra você assim você é pecador mesmo você pecou muito você tá devendo muito ao eterno não há jeito para você você nasceu assim não há jeito joga toalha desista você é mulherengo mesmo você é adúltero você gosta de falar mal dos outros você é ganancioso você é orgulhoso não há jeito desista é isso que satanás fala mas a sabedoria da Torá e de Yeshua nos ensinam que não aceite essa palavra se você é muito pecador saiba que o eterno pode te tirar do nível mais baixo da impureza e te levar para o nível mais alto de santidade o que eu queria que você refletisse hoje é o seguinte nós temos que atingir o nível 49 de santidade e você medite aí qual é o teu nível porque também tem 49 níveis de impureza meu irmão a gente tem que subir 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 se você está no 49 de impureza não tem problema se arrependa faça chuvar que o eterno vai te dar um empurrão para você atingir degraus mais altos e você que está no degrau de santidade onde está a tua caminhada você é nível 1 nível 2 tem que chegar ao 49 50 só Yeshua mas a gente tem que subir eu digo isso porque há muitas pessoas que estão com a vida espiritual paralisada a pessoa não quer crescer mais ela se acomodou onde ela está muita gente assim a pessoa fica acomodada espiritualmente eu vou te contar uma coisa quem está acomodado a tendência não é nem subir e nem ficar no mesmo lugar a tendência é afundar isso é forte meu irmão eu não quero mais subir eu estou bem eu vou me acomodar não quem ficar parado vai terminar descendo e eu vou te falar algo muito mais forte às vezes você está andando andando em uma rua e você nem percebe que essa rua tem um pequeno declive um pequeno declive imperceptível você anda 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 e você está descendo 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 sem perceber e é isso que acontece na nossa vida às vezes a pessoa está descendo 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 e ela não percebeu ela acha que está em uma planície quando ela está em um declive e ela está caindo 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 e o pior ela pode chegar no fundo do poço sempre meu irmão queira crescer queira evoluir espiritualmente o sefato emet ele considera que cada caminhada no deserto foi um estágio de ascensão a partir dos 49 níveis de impureza há 42 jornadas e contando as 7 paradas em que eles retrocederam chega-se a 49 isso é muito lindo sefato emet explica o seguinte a paraxá narra 42 jornadas do povo de israel e durante a viagem houve 7 paradas e houve algo ruim algo ruim que eles ainda retrocederam retrocederam 42 jornadas 7 paradas em que eles retrocederam 42 mais 7 49 ok então existem 49 níveis que nós temos que ascender meu irmão eu conheço muita gente na texuvá que começou bem e terminou caindo você deve conhecer pessoas que se apostataram isso é muito negativo muita gente caindo muita gente se apostatando muita gente negando Yeshua eu sempre digo o sujeito negou Yeshua hoje olha a vida dele daqui a um ano ele estará totalmente podre espiritualmente eu não conheço uma pessoa que negou Yeshua e cresceu todos afundaram e foram para a lama não existe crescimento espiritual sem Yeshua então meu irmão que você vá crescendo espiritualmente sempre 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 cito uma passagem aí do divrei emet dizendo assim rovot alevavot ensina que existem dois dignos degraus degraus para a ascensão espiritual alguns seres humanos são despertados pela torá e pelos ensinamentos que se tornam profundamente ligados ao eterno dentre estes estão os profetas esta ligação é o objetivo do dever do coração mas há uma categoria superior olha só superior aos profetas aqueles que por sua ligação a Deus vem alcançar a torá este é o degrau de Avraham nosso pai que alcançou toda a torá antes desta ter sido dada mas no exílio do Egito nossos ancestrais se tornaram endurecidos então precisamos receber primeiro a torá para depois nos apegarmos a Deus vejam essa obra de Avraham está dizendo que existem dois degraus de ascensão espiritual o primeiro degrau é quando alguém estuda a torá e a pessoa se liga ao eterno são os profetas os profetas estão ligados ao eterno e eles estudam a torá mas essa obra fala que existe algo que é mais forte ainda e aí cita o exemplo de Avraham de Abraão Abraão meu irmão ele viveu antes da entrega da torá e ele cumpria a torá antes de ter recebido a torá escrita que só foi dada no monte o que? Sinai então vejam só que coisa interessantíssima Abraão ele não tinha a torá escrita porque ela foi dada muito tempo depois no monte Sinai mas ele cumpria a torá então a obra que eu citei faz uma distinção porque há pessoas que cumprem torá porque estudam torá e se ligam a Deus e são os profetas estudam e são ligados a Deus não é só estudo é ligação com Deus é intimidade ok é viver debaixo da presença divina estes são os profetas mas Abraão ele atingiu um nível interessante em que ele nem tinha torá escrita mas ele se uniu a Deus mesmo assim então a passagem que eu coloquei na tela ela nos ensina algo tremendo que alguém pode não ter torá escrita e cumprir torá tal como Abraão que não tinha torá escrita e cumpria e cumpria a torá porque a pessoa ela é guiada espontaneamente diziam os rabinos pela bússola que existe em nossos corações para nos guiar no serviço ao eterno então a passagem citada demonstra que há pessoas que não tem a torá escrita mas elas podem cumprir torá de uma forma espontânea e um grande exemplo foi Abraão um outro exemplo que nós vemos seguindo essa mesma linha é Romanos Romanos Shaul diz assim Paulo porque não há acepção de faces com Elohim porque aqueles que sem torá pecaram também sem torá serão destruídos e aqueles que na torá pecaram a partir da torá serão julgados o verso 12 ele está dizendo o seguinte há gentios que não tem a torá e eles pecaram sem torá e aí eles serão destruídos mas há aqueles que na torá pecaram quem pecou na torá são aqueles que tem a torá ou seja os judeus os judeus tem a torá e se pecaram com torá serão julgados verso 13 porque os que ouvem a torá não são retos diante de Elohim mas os que praticam a torá são justificados ou seja não adianta ouvir a torá não adianta estudar a torá você precisa praticar a torá verso 14 pois se os guim que não tem torá por sua natureza praticam a torá apesar de não terem a torá são uma torá para si mesmos meu irmão eu vou analisar daqui a pouco esse verso 14 mas Shaul Paulo está dizendo que há gentios que não tem torá mas eles praticam a torá e eles se tornam uma torá para si mesmos verso 15 e eles mostram a obra da torá o que é obra aí é uma conduta um testemunho de vida testemunho de vida de acordo com a torá como está escrito sobre o seu coração e sua consciência testemunha a respeito deles enquanto seus pensamentos acusam ou defendem um ao outro no dia em que Elohim julgará os segredos dos filhos dos homens segundo o meu evangelho pela mão de Yeshua Hamashiach o verso 14 diz que há gentios que não tem torá mas pela sua natureza eles praticam a torá e eles são uma torá para si mesmos explicando aí o verso 14 meu irmão olhem só e também explicando aí o verso 12 13 há judeus que tem torá estudam torá mas não praticam a torá não vivem o que pregam e por isso eles diz o verso 13 não são retos não são justos diante de Elohim eles não vivem o que pregam e apesar de terem torá estudaram em torá mas há gentios que não tem torá e praticam a torá e aí eles são uma torá para si mesmos vou dar exemplo meu irmão vou dar exemplo concreto eu já vi muito no movimento da texuvá líderes da texuvá dizendo fui na casa do irmão tal fiquei muito feliz em saber que ele tem um talit novo fiquei muito feliz em saber que ele usa kipá fiquei muito feliz em ver uma mesuzá na sua porta ou seja ele está feliz porque o sujeito tem kipá talit e mesuzá na porta só que sinceramente meu irmão hoje ouvi muito isso com todo respeito isso é uma assertiva ridícula na verdade eu não estou feliz em ver ninguém com kipá com talit e mesuzá apesar de eu ter tudo isso por quê? porque tem gente com talit kipá e mesuzá que está no adultério existem os hipócritas os mentirosos os falsos os soberbos o que adianta algo externo se o teu coração é podre então vejam eu não tenho nada contra talit kipá mesuzá porque eu tenho tudo isso agora o que vai alegrar o meu coração não é ver um ato externo da tua parte e sim ver um testemunho de vida e falo meu irmão no movimento da texuvá no Brasil e no mundo o que eu mais vejo é o seguinte são pessoas que mudam o exterior mas o coração está podre o sujeito ele tem um talit novo mas ele vive mal com a mulher dentro de casa pra que adiantou o talit? nada 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 ele beija a mesuzá ao entrar e ao sair mas ele é um sujeito mal é um sujeito orgulhoso soberbo o que adianta? faço minhas palavras o próprio Rabino Narman diz que se um judeu ele vive com o coração mal ele profana os objetos sagrados e aí aquele verso 14 que eu li pra você estava falando que o gentio que não tem Torá ele pode praticar Torá e ele pode se tornar uma Torá para si mesmo eu dou algum exemplo meu irmão um exemplo que eu já dei várias vezes mas é um exemplo que é muito bom que ele é fácil de ser compreendido um orfanato que a renda do meu livro o judaísmo nazareno é destinado para esse orfanato foi fundado por uma evangélica que fundou um orfanato e ela já salvou a vida de muito muito mais de mil e quinhentas crianças mais de mil e quinhentas crianças aí eu já vi gente falando é o único problema dela é que ela é gentia e não cumpre Torá cara pálida ela cumpre Torá sim porque dizem os sábios que a Torá que o gentio deve cumprir ela tem diferenças o gentio não precisa cumprir Torá na mesma extensão dos judeus porque eles são gentios então ela que é uma gentia faleceu recentemente mas o orfanato continua ela pratica Torá de acordo com o que ela tem ela não tem a mesma Torá que nós judeus estudamos mas de acordo com o que ela recebeu ela pratica geralmente quem usa talit e gosta de se fantasiar porque em verdade seja dita a texuvar no Brasil 100% praticamente é composta de ex-evangélicos e muitos e muitos 99% se fantasia de judeu então a fantasia a galera gosta de se fantasiar agora pergunta para o sujeito você quer ajudar um orfanato não você quer visitar um asilo não você quer dar uma comida para o pobre para o morador de rua não 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 então meu irmão sinceramente eu conheço gentios que cumprem muito mais Torá do que o pessoal do judaísmo messiânico ok se um evangélico ele está indo dar comida para morador de rua isso é Torá se ele está ajudando um orfanato isso é Torá se ele está pregando para para resgatar prostituta para resgatar o viciado para resgatar quem está assolado pelas drogas isso sim é Torá isso é Torá meu irmão então Yeshua falou que existem os mandamentos mais importantes da Torá Yeshua falou não sou eu então a Torá nem todos os mandamentos tem o mesmo peso há mandamentos que são mais importantes que outros sim Yeshua falou mandamentos mais importantes então há mandamentos que são mais importantes ele fala a justiça a emuná e a misericórdia então misericórdia é praticar misericórdia perante o próximo a gente está até estudando na operação talmidim gemilut ha sadim praticar gemilut ha sadim é Torá então esse orfanato o que que ela praticava gemilut ha sadim e dizem os sábios porque avô que uma das três coisas que sustentam o mundo é gemilut ha sadim ok uma das três coisas se a gente está estudando na operação talmidim é as três coisas são talmud Torah estudo da Torah avodat Hashem o serviço Hashem que é a oração vida de oração e gemilut ha sadim atos de bondade então meu irmão ai gentil eu fico chocado meu irmão líder falando do judaísmo messiânico nazareno chocado ah o fulano de tal ele é um grande servo do eterno porque ele tem uma mesuzá em casa meu irmão ele tem uma mesuzá em casa mas é adúltero o que que adianta isso o que que adianta meu irmão o nome disso é palhaçada vou usar o português claro ok eu nunca vou olhar o teu externo é só ler os profetas Samuel Samuel foi lá escolher os filhos de Isshá e de Esser o que que o eterno falou pra ele ungir o rei Davi e fala ali fala tá na escritura nos profetas fala que o eterno não olha como o homem enxerga o homem enxerga a aparência Hashem ele enxerga o que o coração ok então eu não sou tolo de enxergar o seu externo eu vou tentar eu vou tentar com a minha limitação enxergar o teu coração ok isso é a função de um líder a função de um líder é tentar enxergar além do alcance é o que eu costumo falar né eu que estou ficando velho né quando era criança eu via o desenho dos Thundercats é ter uma visão além do alcance visão Thundercats é além do alcance ok é enxergar além do que os olhos naturais enxergam bem olhem só que interessante aí na obra que do chat Levi é sabido que as jornadas dos filhos de Jael no grande e impressionante deserto foram designadas por Hashem eles tiveram o propósito de que fossem reunidas as centelhas sagradas que caíram nas conchas lá para pegar o que o maligno tinha engolido com sua boca aí aquela questão das centelhas divinas do Arizal aquela teoria das centelhas divinas do Arizal aí que o chat Levi está desenvolvendo isso este é o porquê de Jael ter acampado em alguns lugares por muito tempo enquanto outras paradas foram breves tudo estava de acordo para que fossem redimidas as centelhas que precisavam ser recolhidas lá sobre as 42 jornadas de Jael as escrituras dizem dentre outros lugares e acamparam em Haradá literalmente tremor tremendo e acamparam em Mitká que é associado a Dossura e acamparam no Monte Shaffer Monte Belo olhem só meus irmãos eu vou continuar lendo mas só para você entender o que essa passagem que eu vou continuar lendo quer explicar é o seguinte Israel foi acampando em vários lugares cada lugar e aí que do chat Levi está o exemplo de três lugares cada lugar possui um nome em hebraico que tem um significado e esse significado é justamente o oposto do que Israel tinha vou dar um exemplo aqui não é o que está escrito mas só para você entender que a gente vai voltar a ler um exemplo se você tem falta de zelo se você tem falta de zelo durante a tua vida o eterno vai te botar para acampar em um lugar chamado zelo ok estou dando um exemplo meu se você tem falta de zelo o eterno vai te botar para acampar em um lugar chamado zelo para que para que você aprenda a ter o zelo que você não tem então o que a obra do chato Levi vai fazer e eu vou voltar ao texto é a seguinte cada lugar que Israel acampa tem um nome que é uma característica que Israel não tem ok então vamos voltar aí lendo é eu parei aí está em dourado monte cháfer monte belo dourado vou ler aí a partir daí isso significa que quando Israel acampava com uma má qualidade de temor eles adoravam Adonai com exaltado temor cheio de admiração e assombro diante da majestade de Deus este foi o acampamento em Haradá por quê? porque Haradá significa temor representando a qualidade do temor o lugar em que eles tiveram que servir a Deus com temor quando acamparam um lugar com uma má qualidade de amor tendo caído lá a quebra dos vasos como é sabido eles precisavam servir a Deus com amor verdadeiro da mesma forma em Har Cháfer referindo-se a qualidade da beleza ou Tif Eret desta forma eles elevaram todas as centelhas que tinham caído lá restaurando-as a sua raiz o lugar do santo bem é este foi o propósito de suas andanças na região selvagem Moschê escreveu sobre suas idas adiante ou seja trazendo e elevando as centelhas de suas conchas ao lugar das suas jornadas tudo isso foi pela palavra de Deus no curso de suas viagens então detalhe estas são as suas jornadas dizendo que o propósito dessas viagens era o que vem adiante trazendo aquelas centelhas e elevando-as à fonte da santidade ou seja o que essa passagem quer dizer é Israel sempre vai acampar em um lugar com o nome oposto a sua característica dizendo em um português claro se você tem falta de amor na vida falta de amor ao eterno o que ele vai fazer ele vai te levar para a prova para que você aprenda a amar ao eterno e aí você vai ser provado vai sofrer 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 até aprender a amar se você tem pouca fé ele vai te levar para o deserto para um lugar em que você vai ser testado a ponto de ter que ter uma grande 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 fé se você é arrogante o eterno vai te levar para um lugar para te provar até o ponto em que você anule a sua arrogância ou seja meu irmão você precisa entender o seguinte eu estou em um estágio da minha jornada existencial e você está em um outro estágio você tem que entender o que o eterno está tratando em você o que ele está tratando o que ele está trabalhando na tua vida o que ele quer mudar em você ok se o eterno ele quer mudar algo dentro de você sim porque você não é perfeito o eterno quer te mudar quer te transformar você tem que entender qual é o lugar em que você está acampado e daí o texto que eu li que é do chat levi foi dando nomes em hebraico foi dando nomes em hebraico porque cada nome está associado a alguma coisa alguma coisa do povo de Israel por exemplo mitká que é um lugar mitká está ligada a palavra doçura o que que é algo doce algo bom está ligado ao amor ao eterno então meu irmão se você está sofrendo na luta na peleja você tem que entender qual é o traço do teu caráter que o eterno quer mudar entendeu você tem que saber o nome do lugar em que você está e mudar quando você se corrige quando você se conserta aí acabou a prova acabou a luta meu irmão acabou a luta tem gente que eu conheço gente da tristeza da minha família que está sofrendo a vida inteira 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 eu detectei que o eterno quer quebrar o orgulho da pessoa mas qual o problema a pessoa é orgulhosa e não dá o braço a torcer a pessoa está há décadas sendo quebrada pelo eterno porque o eterno quer tirar o orgulho e a pessoa não renuncia ao orgulho muito triste o que o eterno faz cada vez quebra mais quebra 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 e a pessoa não dá o braço a torcer se a pessoa chegasse e se rendesse ao eterno acabaria o problema acabaria o deserto só que a pessoa não dá o braço a torcer e aí o deserto não acaba nunca e se a pessoa não se corrigir vai morrer no deserto meu irmão muito triste muito 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 triste isso mas infelizmente isso acontece mas repito o eterno faz isso para o nosso bem para corrigir o homem ok o eterno quer corrigir o homem citando aqui Or Haganus essa obra diz que a viagem de Israel foi uma viagem rumo a Devekut Devekut significa ligação aderência devoção tudo isso em relação a Deus ligação a Deus aderência a Deus devoção ao eterno e é isso que o eterno quer Devekut é uma palavra muito empregada pela Rassidut que significa isso estar ligado a Deus aderir a Deus ser totalmente devoto a Deus as nossas caminhadas na vida elas têm essa finalidade fazer com que nós nos liguemos ao eterno Devekut é de um radical hebraico que dá a palavra Devek que no hebraico moderno significa cola cola tipo colar cola sapato cola para colar papel cola o que Devekut é estar colado em Deus o eterno quer que você esteja colado nele o eterno quer que você esteja totalmente ligado a ele e esse é o motivo de tudo que acontece em nossas vidas nada acontece por acaso a nossa jornada é uma jornada de Devekut para aqueles que querem servir ao eterno ok e muitas pessoas não conseguem atingir este nível mas é importante que você atinja esse nível meu irmão Devekut só para você entender é um nível profundo que você está ligado ao eterno 24 horas por dia esse é o sonho de todo Hassid é você acordar ligado no eterno você vai tomar banho ligado ao eterno você come ligado ao eterno você vai fazer uma atividade física você vai andar na praia você vai correr você vai para a academia ligado ao eterno é um estado em que você está colado ao eterno você está colado 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 ao eterno ok você não consegue se descolar e se desgrudar do eterno é um estado constante meu irmão por incrível que pareça Devekut é a coisa mais bela que você pode conseguir na vida porque é um estado em que a presença divina ela está em você direto 24 horas por dia sete vezes sete dias da semana é algo lindo é você estar conectado é uma conexão aí de internet por fibra ótica você está com uma conexão de alta velocidade com o eterno direto 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 isso é um nível altíssimo que nós temos que buscar porque o que acontece conosco e eu vou ser sincero que acontece com muita gente comigo também nós estamos ligados ao eterno só que às vezes o que acontece você se distrai e se desconecta ok se você se distrair você se desconectou TV KUT é estar 24 horas conectado meu irmão é estar direto 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 você não consegue nem a distração te distrai ok isso é algo muito lindo muito profundo que nós devemos buscar é Paul Filipe Levertov eu gosto muito do Paul Filipe Levertov ele foi um judeu racídico ele veio de uma linhagem racídica que passou a crer em Yeshua só para vocês terem uma ideia a família dele era uma família de rabinos ele foi ele era ele já faleceu há muito tempo para vocês terem uma ideia ele era da família do chineu Zalman de Eliade que foi o fundador do Rabat esse homem aí Paul Filipe Levertov ele foi da família do fundador do Rabat e ele foi criado na racidut um homem com profundo conhecimento de hebraico aramaico talmud midrash zoha sabia muito zoha cabalá ele passou a crer em Yeshua eu gosto muito das obras dele porque tem uma pegada extremamente racídica porque ele foi criado na racidut e ele nos ensina sobre o conceito de ardut ardut significa união estar unido com Deus ok ardut é estar unido a Deus e ele diz assim ardut não é apenas a unidade de Deus mas a necessidade de se obter uma união mística com Deus uma relação de profunda amizade entre Deus e o homem o que ele quer falar meu irmão é uma união mística quando Yeshua disse eu e o pai somos um ele pregou ardut e ele disse e ele ensinou isso porque nós devemos praticar ardut também eu e o pai somos um significa que Yeshua e o pai eram a mesma coisa porque eles estavam unidos isso é um conceito racídico de que nós temos que ter uma união total ao eterno porque uma união mística mística aí é sobrenatural ok mística aí significa sobrenatural é algo sobrenatural meu irmão por isso que eu fico perplexo tem gente que fala assim tem muita gente negando Yeshua tem muita gente negando Yeshua é às vezes eu estou preocupado que o fulano pode negar Yeshua meu irmão vou falar uma coisa que vai escandalizar sabia que eu não estou preocupado com quem vai negar Yeshua sabe por que você vai entender claro que o camarada vai ser condenado não é isso que eu estou dizendo mas sabe que eu não estou preocupado é o seguinte quem teve uma união mística e sobrenatural com o eterno Yeshua é uma emanação do eterno nunca negará Yeshua sabe por que eu não tenho como negar Yeshua porque eu já tive muitas experiências sobrenaturais com ele eu não conheci Yeshua pelos livros não foi pelo meu intelecto não foi pela leitura foi pelo fogo foi na saça ardente eu tive uma experiência que foi a minha sarsa ardente pessoal então meu irmão quem nega Yeshua nunca teve uma união espiritual com Yeshua porque tem gente que fala assim poxa sadoc fulano você tem que convencer a ele olha só o que eu vou falar agora sadoc você tem que convencer o fulano de que Yeshua é o machiar você tem que convencer o fulano meu irmão eu não tenho que convencer ninguém porque não sou eu que convenço ninguém quem convence é o acodes é o espírito santo minha missão é pregar convencer claro que eu não vou conseguir convencer ninguém e mais ah sadoc eu estou preocupado que o fulano está pensando em negar Yeshua se ele está pensando em negar é que ele nunca conheceu Yeshua eu vou contar aqui uma história muito interessante é Paul Tillich salvo engano foi o Paul Tillich ele foi era um teólogo liberal um teólogo liberal que foi fazer uma palestra em em Harvard e ele esses teólogos liberais aí que não creem na inspiração das escrituras não creem nisso não creem naquilo o sujeito é teólogo mas na verdade ele é um ateu na verdade ele é um ateu que diz que crê em Deus porque essa galera que não crê nisso a Torá não foi escrita por Moisés a Torá foi escrita depois todo mundo é ateu mas se diz teólogo ok na verdade a maioria dos teólogos são ateus mas o que que aconteceu ele foi dar uma palestra em Harvard em Harvard universidade top no mundo número 1 e começou a falar sobre Yeshua sobre Jesus falando Jesus em inglês e ali ele falou muita heresia muita 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 heresia contra Jesus fez muita heresia uma palestra em Harvard só tinha pessoas de alto nível PHD mestres doutores só tinha a nata a nata a nata da intelectualidade quando ele acabou a palestra ele abriu para perguntas e aí as pessoas foram fazendo perguntas perguntas quando acabou ele falou tem mais alguma pergunta todo mundo teólogo liberal havia um faxineiro faxineiro de Harvard faxineiro humilde só tinha mestres doutores PHD o faxineiro falou assim eu quero fazer uma pergunta aí o poutilite falou faça o faxineiro chegou tirou uma laranja cortou uma laranja no meio da multidão chupou a laranja e perguntou para o poutilite essa laranja que eu estou chupando ela está doce ou ela está amarga e aí o teólogo falou peraí eu estou fazendo uma palestra de teologia eu quero perguntas teológicas que pergunta maluca é essa se a laranja é doce ou se ela está amarga se ela está azeda azedinha que pergunta é essa eu quero uma pergunta teológica e o faxineiro falou essa pergunta é uma pergunta teológica sim disse o faxineiro essa laranja ela é doce ou é amarga ela é doce ou ela é meio azeda meio azeda e aí o Paul Tirith falou olha eu não sei você que está chupando como que eu vou saber eu não sei você que está chupando como que eu vou saber aí todo mundo aplaudiu o teólogo humilhando o faxineiro todo mundo aplaudiu o teólogo humilhando o faxineiro sabe o que que o faxineiro falou o faxineiro falou assim você é mestre você não sabe se essa laranja é doce ou azeda porque você nunca provou essa laranja eu provei essa laranja e eu sei que ela é doce da mesma forma aí ele falou Jesus Jesus da mesma forma Jesus você nunca provou Jesus então você não tem autoridade para falar sobre ele você não tem autoridade para falar do salvador se você nunca provou o dele meu irmão ele calou a universidade de Harvard todos os mestres todos os doutores todos os eruditos ficaram caladinhos o eterno usou um humilde faxineiro para falar isso meu irmão só tem autoridade para falar de Yeshua quem provou Yeshua quem teve ardut quem teve união espiritual sobrenatural com Yeshua e quem tem isso meu irmão quem tem isso não vai negar não nega é o que eu aprendi o meu professor há uma diferença entre convencido e convertido o convencido ele se convence na mente o convertido ele tem uma experiência sobrenatural ele tem uma experiência sobrenatural então eu não fui convencido na mente eu fui convertido de forma sobrenatural e aí que eu comecei a estudar muita gente vê muito livro aqui a câmera nem consegue pegar tanta coisa muita gente acha que eu me converti estudando não eu me converti na sarça ardente o estudo o estudo veio muito tempo depois a minha carreira começou só no sobrenatural não no intelectual muita gente não sabe começou como orando pregando orando para curar enfermos expulsar demônios começou assim começou no sobrenatural começou no fogo começou na sarça ardente meu irmão começou na sarça o estudo veio só depois mas primeiro foi todo no sobrenatural ok isso que é importante você entender você precisa de voltando aqui na tela de ardut você precisa dessa união sobrenatural a última tela que eu coloco aqui para analisarmos Yeshua falou para a mulher samaritana mulher creia em mim pois vem a hora em que não será neste monte Enem em Yerushalem Yerushalem que eles adorarão o pai vocês adoram aquilo que não conhecem mas nós adoramos o que conhecemos pois a vida vem dos judeus olha como a pexita ela tem algumas diferenças não é a salvação vem dos judeus é a vida vem dos judeus porque qual a diferença entre vida e salvação o aramaico está a vida porque de acordo com a mentalidade aramaica de Yeshua todos os seres humanos estão mortos porque o salário do pecado é a morte todos estão mortos porque o pecado traz a morte espiritual os pecadores estão mortos espiritualmente porque o pecado gera a morte então quando você encontra pessoas na rua elas podem estar vivas biologicamente mas se elas estão no pecado elas estão mortas espiritual mente e Yeshua fala que ele veio dar o que? vida o que que é dar vida é dar uma vida espiritual uma vida espiritual em que você se liberte do pecado e quando você se liberta do pecado aí o que acontece você tem uma vida e aí ele diz a vida vem dos judeus muita gente interpreta mal esse passuk esse verso não é não é dos judeus qualquer judeu aí ele está usando uma metonímia uma figura de linguagem judeus é uma alusão a ele porque ele era judeu judeus aí não é qualquer judeu porque tem gente que distorce esse verso dizendo que basta você seguir qualquer judeu você pode seguir qualquer rabino qualquer rabino que você está salvo a vida vem dos judeus qualquer judeu você pode seguir não isso aí ele usou no aramaico você entende isso é uma metonímia em que judeus é uma alusão a ele porque ele ele Yeshua veio dois judeus ele veio para que para dar vida uma vida espiritual para ter libertar do pecado meu irmão há muitos evangélicos que eu conheço e gente na texuvá também que o sujeito ele está no pecado quem está no pecado não tem vida o nome da mensagem de hoje é as jornadas da sua vida meu irmão quem está no pecado não tem jornada de vida tem jornada de morte você precisa entender muito isso quem está ainda no pecado e eu conheço muita gente na texuvá que está no pecado o sujeito acha que ele tem vida mas ele não tem vida estou falando isso há pessoas que eu gosto que eu amo são pessoas que gostam de mim e que me abraçam que gostam de mim que eu gosto dessas pessoas mas elas estão no pecado estão na texuvá estão em congregações messiânicas mas ainda estão no pecado infelizmente essas pessoas estão mortas porque a vida é a libertação do pecado através de Yeshua Hamashiach e aí vem o verso 23 mas a hora vem e é agora quando os verdadeiros adoradores adorarão o pai pela rua e em verdade eu vou explicar daqui a pouco eu vou dissecar esse texto mas a adoração muita bíblia bota ruar espírito em minúsculo em espírito em minúsculo mas aí é pela ruar em maiúsculo é pelo espírito olha a profundidade do aramaico o que Yeshua quer ensinar e a tradução da pexita ela traduz isso o que Yeshua quer ensinar é que a adoração é através do espírito santo de Deus não é uma adoração na alma você não adora de acordo com o teu coração e nem de acordo com a tua alma com os teus pensamentos é o espírito que te guia para adorar meu irmão qual é o problema há muita gente que adora segundo a própria alma o que que é alma pensamentos sentimentos e vontade e a gente vê muita gente adorando na alma eu não tenho como aprofundar aqui mas você que está estudando comigo na operação Taumilin lembrem daquele estudo sobre corpo alma e espírito sobre as pessoas que são guiadas pela alma ser guiado pela alma é algo ruim você ah Tzadok eu adoro o eterno com o meu pensamento eu adoro o eterno com meus sentimentos eu adoro o eterno com a minha vontade mas isso é a alma adorar espiritualmente é ser guiado pelo espírito de Deus é estar cheio de ruar a codas cheio do espírito para ele ter guiar eu estou dando uma introdução mas eu vou dissecar esse texto para encerrar a aula eu estou fazendo apenas uma introdução e aí continua o verso 23 pois o pai também procura adoradores que são como estes verso 24 pois Elohim é ruar é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo pela ruar pelo espírito e em verdade nós lemos e agora nós vamos dissecar isso vejam adorar pela ruar é adorar pelo espírito santo e por que Yeshua está usando isso porque nós lemos que ele prometeu que depois que ele partisse ele enviaria ruar a codas e a gente vê em atos capítulo 2 ali começou a manifestação de ruar a codas com aquela imersão eles foram cheios e a partir de dali a gente vê vários episódios em atos então Yeshua falou que a verdadeira adoração é pela ruar é pelo espírito porque é o espírito santo de Deus que nos guia e o que que é adorar pela ruar isso é algo muito mais profundo do que adorar com os sentimentos e de que adorar com os pensamentos sim você pode ter sentimentos de adoração você pode ter pensamentos de adoração mas adorar pela ruar significa se relacionar com Hashem de maneira que você está cheio de ruar a codas você está cheio do espírito e você é guiado quem guia a tua vida quem guia as tuas jornadas aqui na terra é o espírito meu irmão há muita gente que toma caminhos na vida seguindo o seu próprio coração muita gente fala Tzadok eu estou fazendo isso por que você escolheu isso ah Tzadok eu estou na dúvida entre fazer A ou B eu estou na dúvida se eu faço A ou B e eu decidi fazer B eu pergunto por que você decidiu fazer B ah é porque isso está isso é o que diz o meu coração meu irmão a pessoa acabou de falar uma grande besteira o coração é corrupto e enganoso disse Imeyahu Hanavi o profeta Jeremias se você for guiado pelo teu coração você vai se dar mal esse negócio de ah eu estou sendo guiado pelo meu coração você vai se dar mal você não pode ser guiado pelo teu coração você tem que ser guiado pela ruar pelo espírito é impressionante que eu conheço ah eu me casei com aquela mulher por que ah porque o meu coração assim disse que que é isso meu irmão desculpem minha sinceridade vou brincar aqui tá é que eu tenho um jeito de brincar ele é uma brincadeira fala isso é burrice fazendo brincadeira o meu coração teu coração é corrupto e enganoso não tem essa de ah o meu coração vai me guiar você tem que ser guiado pelo espírito quem é guiado pelo coração é um homem carnal o homem espiritual é guiado pelo espírito então adorar pela ruar é adorar sendo guiado pelo espírito de Deus e o que que é adorar em verdade fala pela ruar e em verdade que está aí é no verso 23 adorar em verdade agora vai doer minha gente agora vai doer meu povo adorar em verdade adorar sem hipocrisia sem falsidade meu irmão há muita hipocrisia em nosso meio há muita falsidade há gente que estuda torá comigo aqui não da minha congregação porque se não eu vou chamar para conversar se não se corrigir vai levar cajadada mas tem gente que estuda aqui o nosso shiú e pratica imoralidade sexual eu recebo e-mail ah sadok eu estudo com você mas eu moro com uma mulher e não me casei com ela tal e estou vivendo com ela isso é aramaico zaniutha imoralidade sexual que é a mesma imoralidade do homossexualismo é engraçado o sujeito critica o homossexualismo mas ele vive com uma mulher sem ser casado para Yeshua é o mesmo tipo de pecado imoralidade sexual zaniutha ok então por isso que as pessoas o pessoal gosta de criticar o homossexual mas vive com uma mulher sem ser casado é a mesma coisa para Yeshua é a mesma coisa zaniutha o pecado é tão grave quanto tem gente aí que fica no oba-oba meu irmão não tem como eu estou dizendo que eu recebo e-mails e eu não estou falando isso para humilhar ninguém eu estou falando com amor ok eu falo com amor meu irmão casamento é tão lindo meu irmão eu não sei eu não sei é porque eu me casei com a minha esposa e a cada dia que passa eu sou mais apaixonado por ela ontem eu estava apaixonado hoje eu acordei mais apaixonado ainda cada dia eu amo mais a minha esposa então acho que é por isso eu não entendo a galera que não quer se casar meu irmão eu vou te dar um conselho forte hein vai doer mas é por amor Sadoc eu quero ser homem de Deus eu quero ser homem de Deus vou falar algo forte antes de ser homem de Deus vou repetir antes de ser homem de Deus assuma teu papel de homem ok antes de ser homem de Deus assuma teu papel de homem esse negócio de você não querer assumir a tua mulher isso não é papel de homem não isso não é papel de homem não meu irmão isso é papel sei lá eu não vou nem falar aí pra não escandalizar mas dá vontade até de falar o que que é não é papel de homem meu irmão entendeu eu fico admirado eu fico admirado que as pessoas não estão assumindo o papel de homem tem sujeito que se casa com a mulher camarada casou bonitinho papel passado bonitinho então o camarada explora a mulher achando que a mulher é um burro de carga o camarada não ajuda não chega junto não participa com a mulher mulher meu irmão mulher não é burro de carga não meu irmão que que é isso tem gente o camarada ele não quer segurar uma vassoura uma vassoura quer explorar falo e é verdade isso é verdade se você já morou em Israel ou for lá você vai ver os homens em Israel sabem fazer mamadeira trocar fralda varrer cozinhar sabe por que? um exemplo era minha 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 esposa não minha minha professora na faculdade feio do achapiro judia ortodoxa judia ortodoxa phd escreveu livros que ganharam prêmio de melhor livro judaico do ano uma referência mundial uma referência então uma mulher erudita estudiosa professora universitária livros publicais ganhou prêmio de melhor livro judaico do ano sete filhos sete filhos como que ela vai conseguir ter uma atividade de trabalho intenso com sete filhos sabe como? eu e minha esposa fomos na casa dela a resposta é o marido dela chega junto o marido dela chega juntinho ok? e esse que é o segredo meu irmão o marido dela ajuda e aí obviamente as coisas vão andar para frente e não como caranguejo andar para trás então você tem que entender o seguinte é preciso assumir papel de homem muito casamento é destruído e eu aconselho pessoas porque o camarada ele sabe caramba ele tratou a mulher dele gente cruz credo meu irmão aí o sujeito fala poxa minha mulher quer ir embora tal e o contrário também a mulher tem que cuidar do marido bem também o contrário também acontece mas tem gente que chega já vi muita gente repito não é um caso porque sempre tem alguém que fala pô o Sadoc está falando para mim não estou jogando indireta para ninguém não eu já vi muitos casos não é um caso são vários já vi muitos casos falando poxa minha mulher não me aguenta mais poxa porque você é chato meu filho uma hora conversando com o sujeito eu vejo que ele é chato você está casado há quanto tempo 10 anos meu irmão tua mulher é uma santa porque ela te aturou 10 anos meu irmão ela te aturou 10 anos você é muito chato como que ela conseguiu meu irmão ela tem que ganhar o prêmio nobel da paz então o marido tem que amar a esposa sabe mas voltando aí voltando aí o texto nós estamos analisando o texto de adorar em espírito e em verdade que eu estou analisando significa adorar sem hipocrisia e aí eu comecei a criticar a hipocrisia do nosso meio ok porque eu estou falando isso qual o contexto que eu estou falando que no nosso meio há muita hipocrisia a pessoa fala 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 mas não vive o que prega então deixa eu voltar aqui ao slide para a gente continuar analisando então adorar em verdade é adorar sem hipocrisia adorar em verdade é adorar sem falsidade ou seja viver aquilo que você prega não está aí na tela mas em o renan joão capítulo 14 você desculpe desculpe capítulo 4 que é esse capítulo aí capítulo 4 verso verso 14 se você tem a pexita você pode abrir aí e ler verso 14 diz mas todo aquele que Yeshua para a mulher samaritana Yeshua para a mulher samaritana mas todo aquele que beber da água que eu lhe der não terá sede para sempre ao contrário a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que brotará para a vida eterna então abra a pexita aí em o renan joão 4 verso 14 o verso 14 Yeshua fala que vai dar uma água uma água que ela não terá sede e será uma fonte de água que brotará para a vida eterna o que que é essa fonte de água são o que que é a água aí no verso 14 que não está na tela mas você pode abrir a pexita água tem dois sentidos no pensamento judaico nesse contexto de Yeshua ok yohanan joão 4 verso 14 água primeiramente segundo o pensamento rabínico simboliza o espírito santo os rabinos explicam que a água simboliza o espírito santo de onde eles tiraram isso leia Ezequiel 36 25 e 27 Ezequiel 36 25 27 vai falar da água e a água está associada ao espírito santo então os rabinos explicam que a água tal como a água limpa a sujeira a água é um símbolo do espírito santo por quê? porque ela iria limpar o homem e nos últimos dias faria uma limpeza em toda a terra o derramar o derramar do espírito nos últimos dias é para quê? para limpar toda a terra então água espírito santo Ezequiel 36 25 27 os rabinos explicam com base nesse texto nos manuscritos do mar morto 1 e s 4 21 também diz algo parecido diz assim como águas purificadoras espargerá sobre ele sobre ele o espírito da verdade então como as águas que serão derramadas purificadoras como águas purificadoras o espírito da verdade espargirá então o espírito da verdade que é o espírito do eterno ele que é o espírito da verdade ele vai será espargido para que para purificar o homem para fazer uma limpeza então por isso que quando eu falei que adorar em espírito é adorar através do espírito santo no aramaico é adorar pelo espírito adorar sendo guiado pelo espírito santo Yeshua falando com a mulher samaritana isso tem a conexão porque com a mulher samaritana Yeshua falou que ia dar o que água então no verso 14 ele fala o que que ele vai dar João 4 verso 14 ele fala que vai dar água que é um símbolo do espírito santo e depois no verso 23 ele fala que os adoradores adorarão pela rua pelo espírito que tem essa simbologia com a água mas a água não é apenas símbolo do espírito é símbolo também águas vivas é símbolo de Torah o Targum de Shihashirim 4 14 compara as palavras da Torah com um poço de águas vivas então é interessante que o Targum de Shihashirim ele compara as palavras da Torah com um poço de águas vivas então a Torah é como um poço de águas vivas então a água também simboliza a Torah por exemplo no documento de Damasco dos manuscritos do Mar Morto água viva também é usado no sentido de Torah então o que eu quero concluir a aula de hoje com vocês é falando o seguinte a água que Yeshua falou que ia dar para a mulher samaritana e ela não teria mais sede essa água simboliza o Espírito Santo mas também simboliza a Torah ou seja só dá para cumprir Torah através do Espírito Santo através de Ruach a Kodes não dá para cumprir Torah na carne não dá para cumprir Torah com legalismo não dá para cumprir Torah como muitos do judaísmo messiânico estão cumprindo com um legalismo vazio mecânico precisa ser cumprido de forma espiritual eu fiz uma reunião com líderes eu tenho vários talmidim na operação talmidim tenho vários talmidim e muitos são líderes e eu fiz uma reunião com eles e foi muito interessante que nós falamos muito a gente até ali surgiu um nome de judaísmo espiritual é mais ou menos isso a nossa linha um judaísmo espiritual que não é uma Torah mecânica uma Torah fria uma Torah na letra mas é uma Torah guiada pelo Espírito a Torah de Yeshua é assim no dia da reunião a gente até brincou até brinquei judaísmo nazareno pentencostal eu fiz até uma brincadeirinha e aí o pessoal começou a rir judaísmo nazareno pentecostal ou seja precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus nós não estamos ministrando um conhecimento humano estamos ministrando um conhecimento que vem dos céus para nós e é essa a diferença e é essa a crítica que eu tenho a muitas pessoas de movimento da Teshuva que copiam o judaísmo rabínico um judaísmo que muitas vezes não estou generalizando não estou mas muitas vezes é frio é mecânico o sujeito ele está preocupado meu irmão às vezes eu já vi isso em congregação messiânica o sujeito está preocupado que não pode comer salada com sal não eu não vou botar sal na salada porque eu li na rala rá aí o sujeito acha eu sou muito espiritual Sadoc por quê? porque eu não boto sal na salada meu irmão o que é isso meu irmão você não é espiritual coisa nenhuma você é um tolo com todo respeito com todo respeito e amor isso não tem espiritualidade nenhuma meu irmão o camarada achar que ele atingiu o quadragésimo nono de espiritualidade porque não bota sal na salada isso meu irmão é algo que é terrível e estou vendo aí a Sur Israel comentando que é um ministério parceiro nosso a Cíntia estudando conosco também na Operação Talmidim e uma mulher valorosa uma mulher estudiosa da Torá que eu gosto muito dela tem um amor pela a congregação dela veja a gente sempre conversa sobre isso as pessoas estão na letra esqueceram a espiritualidade e quando você esquece a espiritualidade Hashem vai embora aí vai ficar só o legalismo meu irmão aí vai ficar só o legalismo Hashem vai embora o judaísmo bíblico digamos assim era fazendo a brincadeira pentecostal Moisés viveu sobrenatural Josué viveu sobrenatural os juízes viveram sobrenatural Samuel viveu sobrenatural Davi todos os homens da Bíblia viveram o sobrenatural não tinha ninguém ali tradicional que não crê em milagres ok eu conheço muito evangélico que não crê em milagre hoje não os milagres eram coisas do passado os milagres acabaram não tem mais nada o que é isso meu irmão nós vivenciamos o sobrenatural e temos que buscar isso eu eu vou orar mas eu vou concluir esse shiur dizendo o seguinte o tema da mensagem de hoje é assim as jornadas da sua vida eu concluo dizendo nas jornadas da sua vida você tem que ser guiado por Ruor Akodes Ruor Akodes é quem vai te guiar se ou você é guiado por Ruor Akodes ou você será guiado pelo Egel pelo bezerro pelo bezerro de ouro e isso não é algo bom que sejamos guiados pelo espírito vamos fazer uma defilar uma oração e depois eu responderei a algumas perguntas avino malqueno nosso pai nosso rei avino shabashamay nosso pai que está nos céus nós oramos a ti clamando pela manifestação do teu espírito sobre nós nós vivemos em um mundo de tantas trevas de tantas névoas em que as pessoas perderam devecut perderam essa aderência essa ligação esta devoção perderam ardut perderam esta união sobrenatural com adonai e é isso que nós estamos buscando uma vida de milagres uma vida que teu sobrenatural repousa sobre nós todos os dias achem venha venha nos ativar venha nos renovar pessoas e ministérios que outrora estavam adormecidos que eram guiados pelos corações nós precisamos ser impactados pelo teu espírito nós não somos guiados pela letra porque a tua letra mata mas nós não somos guiados por letra humana nós somos guiados pelo teu espírito o próprio talmude diz que aqueles que cumprem torá sem uma intenção genuína no coração a torá pode se tornar sam mavet um veneno da morte o próprio talmude admite que a torá é veneno da morte para aqueles que não tem um coração puro e reto eterno como disse david améliar cria em mim um coração puro e um espírito reto eterno que nós sejamos guiados pai nas jornadas da nossa vida que o teu espírito possa ir à frente nos guiando e que nós possamos ser transformados conforme nós estudamos aqui hoje todas as dificuldades os obstáculos e as aflições elas existem não para nos derrubar mas para que nós retificássemos consertássemos aquilo que está errado e que nós saíssemos dos graus de impureza para o grau mais elevado de santidade o quadragésimo nono nível de elevação espiritual eterno ajuda nos pai a crescermos e a nos elevarmos espiritualmente nós oramos e te agradecemos em nome de Yeshua Messias amém ve amém